A ousadia da bandidagem extrapola todos os limites da ação e do tempo. Ontem, por volta do meio-dia, dois marginais armados usando uma motocicleta e de capacetes invadiram essa revenda de veículos na Avenida Colombo, aqui em Maringá, renderam clientes e funcionários e roubaram aparelhos celulares e cerca de seis mil reais do caixa da empresa. Funcionários e clientes que não quiseram gravar entrevistas informaram a nossa equipe de reportagem que um dos bandidos empunhava um revólver calibre 38 e o outro uma pistola calibre 380 ou 9 milímetros. Os assaltantes fugiram na motocicleta modelo twist, essa é a identificação a priori, e tomaram rumo ignorado. Uma equipe da polícia militar foi acionada, compareceu ao local, fez o boletim de ocorrência, mas até agora não tem pistas dos ladrões. Modos operandi de sempre, essa maneira de agir dessas pessoas, dois indivíduos utilizando-se de motocicleta, dessa feita aí a motocicleta com a placa coberta, roubaram alguns valores e pertence da própria empresa, do escritório da própria empresa e também de clientes que se encontravam ali no local. Eram rapidamente ali, utilizando-se, como já disse, na motocicleta, que é um veículo que facilita bastante, esses marginais até pela própria característica do trânsito. Foram realizadas aí diligências pela região, até o momento não foram identificados, esses contos sempre com a colaboração da comunidade, qualquer pessoa que tenha o mínimo de informação, que possa nos auxiliar, entre em contato conosco, através do telefone do Disque Denúncia 181 e nos passe essas informações para que a gente possa chegar à identificação e à prisão desses indivíduos.